7, 6, 1, 200, 500, 100 mil euros estão em jogo hoje, damos 3 mil euros. Vou ao Pilates hoje, na quinta-feira fiquei morta. O levarado do Brasil estava... O que é que foi? Juro que não estava à espera. O que é que aconteceu? Vai a minha cabeça! Tu sabes o que é isso? Ainda por cima nem me grota. Não sei o que é. Não digo nada do que as pessoas têm que fazer chamadas. Verdade. Então diz às pessoas o que é que tem que fazer. Eu não vou falar de nada que é para depois não ser enxubalhado através de o trofenema. Mas olha lá. Mas tu achaste que era o quê? Uma bomba de virar isso. Como é que alguém tu sabia? Ah, isto é um tecido muito bonito. Um de fora de uma nota. Tu sabias? Hã? Claro que não. Não. Mas também não reagiste. Ah, pois não. Tu reagiste igual. Tu és muito madricas. Eu disse madricas. E eu sou madricas. Está cá a fazer o quê? E vê-lo. Calor aqui dentro. Está bom. Está muito bom. Que a gente chega aqui com 3 graus de manhã. Tu veis a hora de almoço. Ligue para o 761-200-500. Quando venho aqui fazer palhaçada, depois não ligam. Mas porquê é que tu estás agora a chegar tão cedo? Explica-me. Para nos verem. Vem cá de propósito. Para quê? Para vos verem. Se pensas que eu vou falar de alguma coisa, estás muito enganada porque eu não quero ser enxubalhado. Ainda sem falar. O valeu de alguma coisa. 7, 6, 1. Tu não gostas de me ver? Do dentro. Eu não gosto. Então. 7, 6, 1. É pá, gostei tanto de ter aula da Dança com as Estrelas no cinema. Maravilhoso. Porquê que não vais lá a dançar uma valsa? Opa, eu estou todo roto. Eu sou. Mas estou todo roto porque... Opa, dói-me tudo. É um gêmeo. É o tendão daquilo. 15 segundos. 7, 6, 1. Mas aí tu depois vem para aqui e revilar que a gente. Tem toda a razão. 7, 6, 1. 200, 500. Pode ganhar 100 mil. Há 100 mil. Hoje é no dia 20. Mas a chamada é também para os 100 mil. Muito bem. É.